A gente fala agora sobre obras, sobre investimentos, porque em evento realizado na noite da última sexta-feira aqui em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro lançou um pacote de obras chamado de Pacotão Avança Três Lagoas, que terá investimento de 350 milhões de reais em diversos setores. O lançamento do pacote de obras ocorreu em frente à feira central. No palco, o prefeito, vereadores e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando o governo do estado. Secretários municipais, funcionários públicos e a população, que foi à feira, acompanharam atentamente o anúncio de cada obra. O prefeito começou explicando o porquê do lançamento do pacote neste momento. Nós vamos entrar em breve num período eleitoral. E nós não podemos, a partir desse período eleitoral, assinarmos ordem de serviço e nem sequer nos fazer qualquer tipo de anúncio e não precisamos. Não é porque é período eleitoral, senhores secretários, secretárias, vereadores e vereadores, como todos os momentos, todos os meses, nós temos assinado ordem de serviço independentemente. O prefeito anunciou também a construção de 50 unidades habitacionais no conjunto habitacional Violetas e mais 192 unidades no bairro Vila Piloto. Obras de asfalto também foram anunciadas. De acordo com o prefeito, diversos bairros serão 100% asfaltados a partir deste pacote, entre eles, Jardim das Violetas 1 e 2, Chacrael Dourado, Vila Verde, Jardim Itamaraty e Osmar Dutra. Outros bairros também receberão obras de drenagem e pavimentação. Vila Aro, São Carlos, Jardim Eunice e Nossa Senhora de Fátima. O pacote prevê ainda a construção de uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas. Um deck na Lagoa Maior, a Cidade da Criança, um parque linear na extensão da Avenida Rosário Congro, a construção do Parque Natural da Cascaleira, além da reforma do Balneário Municipal, bem como investimentos no aeroporto municipal. Ângelo Guerreiro destacou que vai deixar recursos em caixa para a execução de todas as obras lançadas, o que dará tranquilidade para o próximo gestor dar sequência nos investimentos futuros. Podemos nós entregarmos a casa em dia, em funcionamento, em perfeitas condições, para que nós não tenhamos um retrocesso futuramente. E com isso nós estaremos deixando em obras, rodando possivelmente para dois anos e meio, não somente projetos e ordem de serviço, mas com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Então vai ser a parte administrativa, o futuro gestor vai começar a trabalhar dentro da sua projeção, a partir dali para dois anos para frente dentro de projeto, porque nós queremos que Três Lagoas, nos próximos 48 meses, todas as ruas de terra sejam pavimentadas 100%. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, falou da importância desses investimentos para a cidade. Olha, uma noite muito feliz, memorável, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, mas também com o governo do estado, toda a sua equipe, venha apresentar na noite um pacote de obras, de entrega, de planejamento, de aproximadamente 350 milhões. Tenho certeza que vão ser obras que vão contentar diversos setores, desde saúde, educação, infraestrutura, mas também que é uma situação muito importante, que é o turismo, que tenho certeza que vai alavancar mais arrecadação, mais milhões em infraestrutura para o nosso município. Muitas obras previstas no pacote serão executadas com recursos do governo do estado. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, destacou a parceria entre município e estado para a execução das obras. Dizer que a satisfação está de volta à nossa terra. O governador não pôde vir, tinha um compromisso já pré-agendado, me pediu para que eu viesse. Hoje assinamos aqui um convênio de 11 milhões, passa a faltar dois barros, ele autorizou mais 20 milhões para o prefeito fazer os projetos. E a MS 320, que nós estamos licitando, acreditamos que em maio o governador deve vir aqui para anunciar num investimento de mais de 100 milhões de reais, com 31 quilômetros de obra. Então, Ana, uma satisfação muito grande em ver três lagoas bem cuidadas, com obra, com gestão, e o governo do estado podendo comparecer junto e atender, e ao governo municipalista de Eduardo Riedel. Foi anunciada também a construção de duas escolas municipais, além de um centro de educação infantil, de um centro de referência em tecnologia e formação dos profissionais da educação, um centro de atendimento multidisciplinar ao estudante com autismo e também Protejas, projeto que será implantado dentro das unidades para crianças em contraturno escolar. O pacote inclui também a construção de um centro polioesportivo no estádio da Adem, bem como de três postos de saúde e um centro de atendimento pisco-social CAPES. O velório e a capela de Arapuá também são obras que entram para o pacote lançado, além do cemitério de animais, que também será construído no município. De acordo com a prefeitura, somando as obras que estão em fase de contratação e licitação, com as que ainda serão licitadas, o pacote ultrapassa 365 milhões de reais em investimentos. Trezentos e sessenta e cinco milhões de reais. Trabalhando incansavelmente junto a todos esses heróis e heróis, junto à Câmara Municipal, junto aos nossos parceiros, aos profissionais técnicos que trabalharam dia e noite para poder desenvolver os projetos que não são invenções, como essa feira.